O rapaz ali amanheceu expirado e amanheceu bruto virado siri Tão expirado que até a casa ele tá arrumando Botou eu pra lavar o alpente sozinho e foi arrumar a casa Beleza, eu vou fazer uma raiva a ele Eu não queria limpar o alpente sozinho não, mas ignora Botou eu pra limpar o alpente Vou limpar o alpente, mas você me paga Ele botou a manhã pra fazer um cuscuz que ele acordou agora Aí também acordou virado siri Aí ele botou a manhã pra fazer um cuscuz, tá aqui ó Cuscuzinho bem quentinho na panela Show papai E todo cuscuz tem que ter um cafezinho Quando tiver pronto, eu vou mandar chamar ele Vou derramar o café e vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar Só esperar o cuscuz ficar pronto Aí vou mandar já amanhã chamar ele E vamos derramar o café Porque é o certo, né? Tamo de volta, tamo de volta Deixa eu só perguntar Ei, mãe, o cuscuz tá zero aqui? Tá pronto, né? O cuscuz tá pronto Aí o cuscuz Quentinho, quentinho, chega a sair fumaça Todo cuscuz acompanhado um cafezinho Porque café tem que ser bom Só que ele vai me pagar a raiva De ter botado eu pra limpar o alpende sozinha Eu digo, chama alguém pra minha agenda Não, eu quero que você limpe sozinha Eu digo, tá bom, eu vou limpar Mas você me paga Você me paga a raiva Tá aí o cafezinho quentinho Quentinho, quentinho Eu quero ver você comer cuscuz com café agora Que eu duvido Peraí, vamos deixar o menos um pouquinho Que é pra tirar onda com a cara dele Que o pai vai ficar mais brabo ainda Pronto, o porquinho aí E o resto na pia Quentinho, o café chega fumaça Aí nós pegamos esse restinho Botamos aqui E vamos levar a velha garrafa pro canto Só que Não tem dois dedos de café, né? Tem um pouco de café Aí Vamos só esperar agora Alguém chamar ele E ele ficar com raiva Porque não vai ter café aqui Chame ele aí Tá pra cuscuz com o cuscuz da pés Quero ver a raiva Eu desconto Você me paga a raiva Que eu tô Tá Botei pra limpar o alpente sozinha Não queria que ninguém me ajudasse Mas você me paga Cadê ele? Cadê ele? Você aqui já tem a botar Você é uma pessoa só pra E andando isso? Tá triste? Tá botei Já? Vou tomar galinha? Não Não é Vamos tomar banho de chuva hoje Bora Bicho maior É Vai acontecer Calma Que você vai tomar hoje Xemaria É papinto, é? Tá rindo aí É reclamando Deus é Demais Ei, dona Brisa Vai eu com o suizinho? Sim Um cafezinho Que não tem Não, não, não Não, não Não, não Ixi, tá brava Tá, né? Tá que é brava, né? Não, não, não Não, não Agora o pão vai torar Vai dar um café Ih Tem não? Tem Ah, por acima de três Ah, meu Deus Meu Deus do céu Não tem condições não Houve um equívoco Não, não precisa fazer mais não Deixa eu fazer Não, não, não Não, não Não precisa fazer mais não Não, não Meu Deus do céu Você tá doido Eu disse Tirar mais uma onda Que eu sou ruim Ei Café aqui tá primeiro Ó aqui, ó Eu disse a você Não bota eu pra limpar o alpeno não Que você vai passar uma raiva maior do que eu Ah, eu sabia Sabia mesmo Toma aí um golinho de café agora Você não quis deixar ninguém me ajudar no alpeno Mas também você passa raiva Eu também não como cuscuz com café Como aí? É merendinha agora? Tá aí? Tá aí o café Eu disse Não bota pra limpar o alpeno Que se eu for limpar o alpeno sozinho Você vai ficar com raiva mais Que eu Não quis acreditar Vamos ajudar eu limpar o alpeno E eu faço o café Faça aí, mano, outro café Agora Deixa na cuscuzera ali Na cuscuzera Cuscuzera é de fazer café? Cuscuzera Fazer cus Aí, Gabi Tá o café na cuscuzera Agora que nem de você, é? Quebou a garrafa E aí destruiu o cuscuz Eu acordei uma hora Desce nem café tomou O tamanho do alpeno Você botou pra limpar sozinho Deixou ninguém me ajudar A casa Não tem nada a ver com alpeno A casa É meio miudinha Olha aí o cafezinho aí Só que Tem que ter cuidado Por causa do isvrito Não tem mais garrafa Mas não faz café em cuscuzera Nunca se vi Ei, amor O cuscuz tá pronto Mãe disse ali Que o cuscuz tava pronto Só não tinha café Tem algum palhaço aqui? Tem você Emanuela Sua mãe Não Não tem nada a ver Com o que eu fiz Agora eu limpo alpeno de boa Sozinho E você fica aí sem o cuscuz com café Aliás, o cuscuz tá cheio ali a panela Agora o café Acabou E agora sem garrafa Como é que faz o café? Faz com pó Com água Com açúcar E onde que vai botar? Na cuscuzera, né? Bota no chão e traga com rodo Não Pra botar no chão e trazer com rodo Não tem como não Aí suja a casa todinha Aí você vai limpar não Tá bom Para isso aí, ó Caralho Meu dia todinho Tá louco Não tem quem suporte E o que você não faz? Tem a casa todinha E não faz não Café aqui não Quer ir lá pro outro lado Fazer café Não pode não Vai, Gabriel Vai mandar fazer outro café agora Não tem como fazer café não Tem, tem, tem Não vai destruir café? Não Vai ficar sem garrafa? Religa essa merda aí Vamos comer o menu com os cuscuz Vamos comer o menu com os cuscuz, ó Que vai destruir o cuscuz, ó Não tem pato aqui? Pra você O Pinoc é você Vamos Eu disse Eu disse que ele fazia raiva Eu avisei Eu não avisei Vai, vamos Comeu o cuscuzinho Avisei aí É Eu avisei Não quis Não quis escutar Tem troco Tudo tem troco Não quis É Eu avisei Eu avisei Eu avisei Obrigado.